Bem-vindos a mais um Gabi na sua casa. E o episódio de hoje tá numa casa bem diferente, porque, gente, acreditem ou não, mas o banheiro desse apartamento não tem porta. Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um Gabi na sua casa. Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou a Gabi Garcia. Já se inscreve aqui se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, que é muito importante, e um comentário, porque eu amo ler os comentários de vocês. Eu quero meta de likes, hein? Porque na última meta eles bateram. E eu vou fazer meta de novo. Eu vou usar, eu quero 5 mil likes nesse vídeo, então compartilha com todo mundo. Comenta aqui embaixo, porque o Gabi na sua casa hoje tá especial. Tá tão especial que olha meu look, Luiz. Você viu meu look hoje? Meu look tá especial. Sabe quem mandou look pra gente? Insider. Olha isso, gente. Meu, esse look é muito confortável. Maravilhoso, eu tô amando. Pode mandar mais, inclusive, Insider. Eles liberaram o cupom de desconto. Se vocês aí quiserem looks confortáveis, deliciosos. Parece que eu tô nua. Tem cupom de desconto aqui embaixo pra vocês. E a ótima tecnologia da roupa deles é muito legal. É fácil de desamassar. Se passa a mão assim, ó, o negócio já vai desamassando. Eu vim dormindo no carro. Real opção. Eu estava dormindo no carro. Eu cheguei, a roupa deu uma amassada, eu comecei a passar a mão assim, ó. A roupa já fica zerada. Muito bom. Então, assim, segue meu conselho. Vai lá. Look Insider. Cupom pra vocês. E chega de falar. E vamos começar esse tour? Porque hoje tem tour na casa dele, Fábio. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer. Prazer. Nossa, tô muito feliz, hein? Sua casa, olha. Diferente. Diferente, hein? Eu amo uma casa diferente. Você arrasou aqui. Quantos metros quadrados tem aqui, Fábio? 90. 90 metros quadrados. Quantos dormitórios? Dois. Dois dormitórios. E tem área externa? Tem duas varandas. Duas varandas aqui. Uma principal e uma meio de passagem, lavanderia. Uma escondidinha. Bom, chega de falar. Vamos mostrar? Vamos. Então, bora pra porta de entrada mostrar, que já tá bem aqui do lado, no caso, né? É boy. Bora. Chegamos na porta de entrada. Primeiro eu quero saber quem mora nesse apartamento. Eu e minha esposa. Você e sua esposa. E meus filhos vêm a cada 15 dias. Tá. E aí você tava me contando, vou contar aqui mesmo, vou contar tudo. Que vocês juntaram duas casas em uma, não foi isso? Então veio o sofá da minha, o sofá dela, foi juntando tudo, mas deu pra ficar... Deu tanta ajuda de arquiteto? Teve uma ajuda na planta. A gente teve que mudar algumas coisas da planta pra... Mas decoração foi vocês mesmo. A gente. Passado chocado. Essa porta rosa, inclusive. Conta, da onde veio essa ideia de pintar aqui de rosa? A gente gosta muito de cor. Aham. E eu já tinha, na minha casa, só umas paredes bem diferentes. Tinha uma parede roxa. A minha esposa não gostou do roxo, então vamos tentar diminuir. Pra fazer isso, foram 28 amostras. Ah, o que vocês foram passando? A gente fez aqueles quadradinhos, né? Aham. E aí tinha que escolher. Aí escolher, uma vez a gente pintou, não gostou, a gente teve que repintar tudo. Caraca. E vocês usaram tons diferentes ou é o mesmo tom? É a mesma. É a mesma? Acho que é só por causa da iluminação. Por causa da iluminação. É, que fica diferente, mas é igualzinho. Cara, eu sempre falo isso pras pessoas, pra olhar a iluminação. Mas eu vou te falar que eu gostei dessa tonalidade que dá com a iluminação. Adorei, ficou muito legal. E conta isso aqui pras pessoas. Porque eu vou roubar ideias. Vocês sabem que eu roubo ideias de quando eu vou na casa das pessoas, né? Essa aqui eu vou roubar. Conta o que é isso. Isso é um quadrinho de recados. Quem vem aqui visitar a gente, deixa um recadinho. Ou a gente mesmo, né? Deixar um pro outro. E aqui é a cozinha. Uhum. Que também, vocês usaram um revestimento rosa. Também veio com essa mesma ideia, com esse mesmo projeto, né? Acho que isso, não. Isso foi a nossa ideia mesmo. A gente queria também um frontão diferentão. Colorido. É verdade. Agora que eu vi, não tem o frontão. É ele mesmo. A gente fez um baixinho ali, né? Sim. Só pra não cair a gola pra trás, mas... Cara, ficou muito legal. E também as cores do acabamento é diferente de baixo e de cima, né? É. Você lembra a cor dos móveis? Esse daqui é Marsala. Óbvio que ele lembra. Vou contar, hein? Sabe por que ele lembra? Porque ele tá na marcenaria. Exatamente. Eu vou já bazar ele, porque na minha próxima casa ele vai fazer o quê? A marcenaria da minha casa de graça. Segue aqui embaixo, não é? Segue aqui embaixo. Eu deixo o tempo no box de informação, o arroba do pessoal pra vocês. Mas conta, qual é o nome da cor? Esse é Marsala. E esse aqui é o Frejó? Frejó. Ó, já tô ficando boa, né? Frejó, Marsala e branco. Acho que é isso só que tem aqui. Só. Ih, sabe o que eu achei legal? A cor do puxador também. Puxador eu pintei. Ah, você pintou. Nossa, mas ficou mó boa a pintura. É. Pintura eletrostática. O serralheiro pintou. Ah. Por isso ficou muito perfeita. É. Ficou bem show. E aqui, o que é bem legal é que você usou filtro e a torneira juntos, né? Essa torneira faz sucesso. Muito prático pro dia a dia. Agora aqui. Vamos pra essa bancada. Antes de ir lá pra fora, que eu também vou mostrar lá fora. Conte pra mim como é viver com dois cooktops de indução. Pra quem não cozinha, é mole. Não cozinha? Não. Nada? Zero? Então tá ótimo. Ovo mexido. Só sobrevivência mesmo. Ela tentou fazer um bolo outro dia, deu tudo errado. Tudo bem, eu te entendo. Tamo junto também. Zero bolo. Não tem forno, tem forno. Ah, tem forno, tem forno. Eu faço não tem forno pra fazer o bolo não, mas tem. Mas é que a gente queria uma bancada maior e... Então vai esse mesmo. Mas o pessoal cozinha usa três panelas, quatro ao mesmo tempo? Agora que a gente tem uma criança ali que tem que dar introdução alimentar, vou falar que o uso tá precisando até de umas bocas a mais. Putz. Mas assim, eu nunca cozinhei, tô vendo esse processo agora, sabe? Já passei por essa fase. Mas é tenso. Mas esse resolve. Eu acho que eu vou chegar nessa fase aqui das duas bocas. Diminui. No momento da minha vida eu vou chegar, com fé em Deus, eu tô na meta daqui, ó, das duas bocas. Mas vamos mostrar pra lá também? Vamos. Porque aqui tem uma porta, né? Que é a lavanderia. Tá. Vamos sem cortar mesmo, Luiz. Não, calma, que aqui tem uma porta grande. A dispensa. Pode abrir. Ah, posso abrir? Pode. Não, libera pra abrir, ó. Não, libera. Tudo. Médio arrumado. Grande, hein? Grande. Nossa, mas é grande. Nossa. A gente roubou essa porta, a gente jogou ela um pouquinho pra cá porque ela era aqui. A gente ganhou esse espacinho porque tem uma coluna aí atrás. Ah, muito legal essa ideia. Vocês trouxeram a porta mais pra frente e aqui fez a lavanderia. E aí você trouxe tudo mais pra frente um pouco, foi isso? Trouxe tudo um pouco mais pra cá. Como que era aqui antes? Ela vinha só até aqui e tinha aquele dentinho mais pra lá, né? Tá. Aí a gente pediu uma autorização pro prédio, fez essa cobertura e aumentou a lavanderia. E aumentou tudo o que vocês fazem. E fez um putamaro aqui também, né? Putamaro, grande. Olha isso, gente. Nossa, é muito grande mesmo. Muito grande fundo. E ele é bem profundo. Até eu quero ver, você não pode só abrir pra eu não sei. Bagunça. Eu queria um dia que alguém me explicasse como arrumar a vassoura. Ah, é o Personal Organizer. É o Comand. Ah, a gente tem uns ganchos da Comand. Funciona? Maravilhoso. Tem lá em casa. O Comand não tava trouxendo aqui, mas... Mas poderia, viu? Fica a dica aí, Comand. Mas é muito bom. Você coloca assim e não precisa furar, não precisa nada. Eu sou fã de Comand, sou suspeita, mas é bom. E aqui fora... Vamos ver aqui fora. É a varanda. Ai, olha que legal. Isso aqui é muito legal, viu? Porque a gente não tem ar-condicionado, a gente quase deixa a janela aberta. Eu vou ver, amor, ó. Aqui é uma telinha pra não deixar entrar perilombo, bicho. Só entra a ventilação mesmo. E aqui tem a primeira varandinha que você disse. Tem. Ai, super gostosinha. É boa. Aqui bate sol. E aqui é o seu quarto? Não. Os filhos. Ah, é de seus filhos. É verdade. Ai, aqui tem a saída do quarto. Nossa, muito legal. Aqui já tinha o piso? Quando comprou? Tudo igual. Por sinal, eu não falei do piso de lá de dentro, né? Mas vamos entrar e a gente vai falar. Aqui já tinha, que é o mesmo? Já, é o mesmo daqui. A gente não mudou nada aqui. Só lá dentro. Lá dentro não tinha nada, né? A gente comprou no contrapiso. Tá. Vamos contar desse piso. Vamos esperar o Luiz entrar pra gente contar. Que piso que é esse aqui, você sabe? É o vinílico. É um vinílico. Da Tarquet. Tarquete, não sei como é que fala. Tarquete. Eu acho que é isso. É da Leroy. Eu comprei na Leroy. É. É muito bom esse piso. É aquele clique ou é aquele de manca? Não, é o de cola. É o de cola. Que vai, que vai. Em um dia ele colocou tudo. É tudo igual, né? Na casa inteira. Que top. Bom, e aqui a gente tem o fatídico sofá. Um deles. Um deles. Conta como... Ó, eu quero que você conte, igual você contou pra mim em off, como é que funciona a dinâmica. Que tem toda uma dinâmica aqui, né? Tem toda uma história. Eu quero saber como funciona essa dinâmica. Junção das casas. Eu não queria me desfazer desse sofá. Tá. Ele é muito bom. Vou até sentar aqui. Não, porque ele é durinho. Ele é durinho. Ah, ele é durinho, é verdade. Não, mas é confortável. Eu gosto assim. É bom, bom. Além disso, eu gosto de comer sentado no sofá. Então a gente teve que criar essa ilha aqui diferente. Porque eu queria comer aqui. Minha esposa aqui. E ainda tem crianças aqui. Porque ela tem um balcão, tá? É balcão, é verdade. Ela queria um balcão. Ele queria o sofá. E as crianças mesmo, né? Agradamos todos. Agradei todos. Todos, todos. Gente, ficou muito boa essa ideia. E você falou que dá pra sentar aqui ainda, é isso? Dá pra sentar. Quando vem mais visita, a gente tem umas alfadinhas. Coloca aqui e dá pra fazer um banco. Cabe muita gente aqui, bem acomodado, né? Cabe gente aqui, cabe gente aqui, 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 aqui. Vocês gostam de receber gente? Gostam de receber visita? Muito. Bom, e aí do lado de lá, vocês fizeram um bar, café. Qual foi a ideia dessa parte aqui? Ah, uma estante bem maluca. Ali dentro é cristaleira. Ah, tem uma coisa legal. Cadê? Tem uma luzinha aqui, ó. A gente quando abre a porta, ela acende uma luzinha. Ah, que legal. Ela tá arrumada, esse dei sorte. A gente gosta de fazer muita bebida. Gosta? Que o bar é o ponto forte, que ali você fez o bar. Exatamente, lá daquele lado do bar. Não, e esse neon maravilhoso. O que é esse neon? Tem algum significado? Tem. É um N e um F. Mostra lá pro pessoal onde faz o N e onde faz o F, vai. Não, deixa ele mostrar. Cadê? Vai, Fábio. Um N aqui e tem o F no final, mas você pode até virar de ponta cabeça e tem um outro F aqui, ó. Na verdade eu pedi pra ele mostrar, sabe por quê? Eu vou contar, vou jogar ele do lado dele e vai contar. Quando a gente tava aqui nos bastidores, ele falou assim, tem F duas vezes. Eu fiquei, cadê o segundo F? Aí eu falei assim, deixa ele mostrar porque ele vai contar, ele vai contar. Ele contou onde tá o segundo F. Quando volta faz o segundo F. Gostei, menino. Ficou muito bom. Bom, né? E aí fez um barzinho aí também. Fez. Muito legal. E mais estante aí também. Mais, tem mais. Aqui é o estoque de bebidas. Caraca. Tomar bons drinks aqui, né? Gostei. E aí, não vem pra cá não, Luiz. Aí tem café também, né? Tem café. Esse lado é o lado do café. A pessoa toma um brinquezinho, depois vem tomar um café, tudo certo. E tem um balanço. Da onde veio essa ideia desse balanço? Deixa eu sentar, que eu já descobri que funciona. Teve ideia. Alguém quis? Já tinha na casa de vocês dois? Não? Não tinha. Não tinha, não tinha. Foi tipo, vamos pôr o balanço. Mas foi ideia do arquiteto ou não? Não. Vocês? A gente queria ir... Tem aqueles balanços maiores, né? A gente comprou esse pequenininho porque não ia caber, mas eu achei que ficou bem legal. Muito show. Combinou. Ele é mais rústico. Muito legal. Todos os itens decorativos, quadro, tudo foram vocês que foram pensando e fazendo. Também a gente pegou muito das outras casas, né? Aham, e foi trazendo. Foi trazendo e foi encaixando em... Deve ser mais difícil quando junta duas casas pra fazer a mesma coisa, né? Difícil. A nossa sorte é que a gente tinha um estilo parecido. Sim. Mas aí tinha um sofá também, né? Fatídico. Esse era o dela. Esse era o dela. Esse é mole, não gosto. Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu prefiro o dela, Fábio. Você me desculpa por isso, mas eu acho que eu prefiro... Nossa, o sofá dela é muito bom, Fábio! Meu Deus. Nossa, mó confortável. E ele é retrátil também, né? É retrátil. Nossa. E ele é... Puta, e essa cor? A gente encapou ele aqui. E não era essa cor? Na mudança ele rasgou. Ah... Mas ele era que cor? Era assim ou não? Era um cinza meio... Ah, era cinza. Não era nada assim. Nada colorido. Mas a gente queria também essa parede diferente. Aham. A gente queria fazer uma faixa colorida. E depois a gente foi fazer da mesma cor. Ah, ficou muito bom. Eu gostei. E foi legal essa combinação. Quer que eu feche a porta aqui, ó? Pra fazer a faixa inteira. Ah, e fecha, fecha, fecha. Ah... E como você vai se inspirando pra pegar essas coisas? Na sua cabeça? Internet, cabeça, arquitetos. Eu trabalho muito com arquitetos, né? Aham. Então eu vou sempre pegando também um pouquinho de cada projeto. Uma diferença, né? Eu sei que quando a gente vai visitando casa, vendo as coisas, a gente vai... Vai. É ótimo. É bom, né? Que você vai ficando um pouco maluco. E de graça. Vai ficando um pouco maluco, você vai tendo várias ideias, vai, mas não importa. O problema é que ele vai indo. Teto! Não falamos dele, que também é diferente. Você não rebaixou, fez uma coisa... Mas já era assim. Já era assim? Veio assim. Cimento queimado também? Uhum. Ah, que legal. E bonitinho, lisinho. A gente não fez nada. Caraca, muito bem feito. Como ele era tão bonitinho, a gente quis fazer a iluminação toda... Ah, a iluminação vocês fizeram mesmo, né? De sobrepor. Com esse fio. Eu acho tão lindo esse tipo de iluminação com esse fio aparente assim. Fica legal. Tá muito em alta, né? E fica bem bonito. Eu não sei, eu particularmente gosto bastante. Acho bem legal. E não rebaixa, né? Você perde a altura. Fica legal. Apesar que o pé direito aqui já era alto, né? Também. Parece que sim. Ali, ó. É que se você rebaixasse, talvez ia ficar o padrão mesmo. Se você rebaixasse. Que a gente tá acostumado sempre a ver rebaixado, né? Mas na hora que eu rebaixasse, eu acho que queria o padrão. E aqui ficou o rack. Esse já veio da casa de alguém ou não? Não, esse eu fiz também. Ah, você que fez. Me respeita, fala. Respeito a minha história, mulher. E esse aqui você fez? Não, esse você comprou. Esse eu comprei. Nossa, bonito, hein? Nossa, ficou muito show. Isso aqui é revestimento mesmo? Revestimento mesmo. Tijolinho. Mas é um tijolinho bem fininho. Ali dá pra ver, ó. A gente colou por cima dessa parede aí. Nossa, ele é ótimo porque ele é muito fininho. Ele é bem fininho. Acho que tem um centímetro. Nossa, é bem bom isso, hein? Bem fininho mesmo. E ele já é branquinho assim? Não, a gente pintou, é. Ah. Ele é uma corzinha meio de tijolo mesmo. Nossa, ficou bem legal, bem bonito. Gostei bastante. E ali do outro lado tem a varanda. Sem quebrar a casa das pessoas, pelo amor de Jesus, Luiz. Ali tem a varanda. A outra varanda, a varanda principal. Ah, aqui também tem a... Tem a tela. A tela, eu tô ali em algum lugar. Tá lá do lado de fora. Aqui, acho que dá pra ver. Olha que legal. Menino! Você colocou isso depois? Depois. Aqui a ideia, Luiz. Vamos roubar. Por quê? A gente já viu essa ideia dessa tela em algumas casas, só que a nossa já tá pronto isso. E a gente não sabia como nós íamos colocar a tela, sendo que já tava pronto. Ele colocou depois. Ele só faz um trilhozinho aí colado, ó. Ele nem fura nada. Nossa! Nossa! Muito bom! Muito legal. Tá, e vamos falar agora desse terracinho também. Tem uma vibe aqui, né? Quem gosta de planta? Você ou ela, os dois? Eu gosto. Você gosta? Ela matou todas. Ah, já entendo. Gostei já muito dela. A gente tem uma afinidade muito profunda. Já criamos laços. Porque quem cuida das plantas é o meu marido também. Tem muitas aqui, né? Tem. Esse aqui é um limoeiro. Vai dar um limãozinho. Ele tá por aqui. Mentira! Limão mesmo? É um cravo. Cadê? Meu Deus. Eles somem. Não vou achar. Tem muita flor. Mas é limão, limão? Limão, limão. Mas ele tá desse tamanhinho, assim. Não. Eu quero achar esse limão agora. Pera. Ele tava por aqui. Olha ele aqui. Olha aqui, ó. Gente! Vai nascer um bem pequenininho. E aqui também tem uma rede, né? Tem. Quer que eu abra? Eu quero. Tem balanço. Tem rede. Gente, muito vibes a sua casa. Tem uma coisa meio de incenso, uma energia assim, não tem? Tem, né? Meio... Relaxante. Uma vibe relaxante. É isso. E que lindo esse armário aqui também. Esse eu comprei. Esse era da minha casa. Também a gente trouxe. É. Arrumamos esse cantinho aí. Nossa, ficou muito legal. E ficou... O legal da vibe aqui de fora é que ficou cheio de planta e ficou um espaço gostosinho, né? Ficou carregado, ficou com muita coisa. Ficou bem gostoso. A ideia antes era fechar a varanda. Muitos fecharam, mas eu falei, não quero. Quero deixar aberto pra ter essa pegada de quintal. Ah, é verdade. Se você quisesse, podia fechar? Podia. Ah, mas o seu é o maior, né? A varandinha é um pouquinho maior do que a dos outros, é. Um pouquinho maior. Muito legal. O prédio aqui é mó bonitinho mesmo. O que que é isso aqui? Isso daí era uma luminária. A minha filha derrubou, caiu. Mas aí, tipo, vinha um... Vinha um pendentezinho aí. Um pendentezinho. Nossa, muito show. Bom, vamos conhecer o resto da casa agora? Vamos. Então bora. Bom, gente, aqui a gente tem o lavado do banheiro e o quarto. Mas mudou toda essa parte, né, Fábio? Mudou tudo. Conto o que aconteceu aqui. A gente... Eu precisava de um quarto um pouco maior. Esse quarto aí é... Por causa dos dois filhos, eu tinha que ter duas camas, o armário não ia caber. Então eu joguei a parede do quarto pra dentro do banheiro. Tá. Desloquei essa parede. Aí diminuiu o tamanho do banheiro. E não cabia mais a pia. Aí a pia a gente fez, colocou pro lado de fora e já fica meio lavabo, né? Não fica aquele banheiro socialzão. Mas aqui, pelo que você me contou, não era fechado, né? Não. Aqui era o corredor pra acessar o outro quarto. Tem imagens? Tem. Bota imagem aí, produção. Tem uma planta. Bota a planta aí. Então aqui era o corredorzão todo aberto e aí fechou e colocou... Lavabo, pia, banheiro... Isso teve que puxar tudo do cano pra cá, né? Teve. Mas é fácil porque o banheiro tá do outro lado ali. Ah, porque tava aqui bem perto. E aí ali ficou o banheiro que tá o vaso sanitário e o chuveiro, né? E uma pegada toda rosa também, né? Que legal que ficou. Teto meio laranja. O teto é laranja? É. Mentira, gente. É da cor do último revestimento. A gente foi misturando, né? Mais claro, subindo pro mais escuro. Como que é o nome? Você lembra? É... Terra Alma, da Portinari. Aí ficou o vaso atrás e o banheiro lá dentro. O chuveiro. E é legal a gente mostrar uma coisa? Você vai ter que sair, Luiz, porque eu quero mostrar uma coisa que ficou bem legal. Vou fechar a porta. Ah, a gente fez uma caixa verde, né? É, isso mesmo. É. O outro quarto tá. A outra porta também. Olha isso. O que eu tô acontecendo? Tô presa. Tô solta. Olha que legal. Essa vibe aqui também. Esse armário você também fez? Fez. Fez, não fiz. Um espelho. E aqui é o quarto das crianças. Que você também fez diferente aqui, né? Fez. Tá, vamos contar primeiro do guarda-roupa. Esse foi o guarda-roupa que eu tive que deslocar, né? Pra lá. Então, deu pra fazer esse guarda-roupa normal. No tamanho normal. Aham. Ah, ele é o tamanho normal mesmo. Fundo e tudo mais. Uhum. Que legal. Tá, e deixa eu entender então. O quarto começava aqui antes, era isso? É. Tá. Nossa, como um negocinho que você fez já fez a diferença, né? Acabou... Senão o armário vinha aqui, não ia caber essa cama. Já era, já perdeu a cama. E aí aqui desse lado eu adorei esse projeto que você fez. Duas camas totalmente diferentes, né? Uma cama em cima. Porque também não ia caber, ó. Se eu coloco uma deitada, né? Nessa posição no chão mesmo, aquela lá não cabe, ó. Então eu tive que subir ela um pouquinho. E ainda conseguiu colocar mais armário desse lado. Tem mais armário. Nossa, ficou muito legal. Ainda colocou uns bichinhos aí pra colocar bichinho e tudo mais. Ficou show. E aqui é a saída da varanda que eu tinha comentado. Aquela primeira varanda. Da primeira varanda. O Luiz até falou isso. Entrou uma iluminação muito boa aqui, né? Ficou muito show. E os detalhes. Eu gosto de falar dos detalhes. Isso, tá tudo com verdinho aqui e ali. Isso daí já era, né? Aqui é uma viga e aqui é passagem de cano. Então é um gesso. Em vez de tentar esconder, vamos valorizar. É. A iluminação também, você trouxe o mesmo estilo, né? Também, porque o teto era desse jeito, né? A gente não quis mexer. E seguiu o mesmo estilo. Muito legal. Agora vamos conhecer o fatídico quarto do casal do banheiro sem porta? Vamos. Então bora. Ó, pra vocês entenderem, hein? A gente saiu dali, que é o quarto dos filhos e o banheiro barra lavabo. Aí tinha um corredor que entraria no quarto do casal. Mas aí teve toda aquela mudança e agora aqui a gente entra. Essa porta não existia. Não existia. A gente fez ela. Aqui era tudo fechado, é isso? Tudo fechado. Tá. Então vamos entrar. Olha isso, gente. Olha esse banheiro. Meu Deus do céu. Não, conta de onde veio essa ideia desse banheiro. A gente queria um banheiro aberto. Sempre já teve isso na mente. Sempre. A gente acha legal e tal. Essa parte aqui é a que foi mais... Tensa. Porque não tem porta pra nada, então... É isso. Liberdade. Um mundo que lute. É, eu tô cagando. Literalmente no caso. É isso. No caso é literalmente isso. Mas pra mim não seria um problema. Mas eu sei que pra maioria das pessoas da sociedade isso é um tabu e é um problema. Mas eu amei essa ideia. Tudo abertão assim. Ela tá escovando o dente aqui. Eu tô fazendo ali. Foda-se. É isso. Gente. E o mais legal. Olha esse chuveiro. E o tamanho que vocês colocaram do box também. Esse vidrão assim, né? Tem até um banco, né? Lá dentro. Ah, tem até um banco. Nossa, que massa. E esse revestimento? Você lembra o nome dele, Fábio? Ai, não. É da Portinari também, mas eu não lembro. Ele é meio de piscina. É, parece de piscina, é verdade. E é legal porque você seguiu, né? Tudo aqui. A gente queria fazer dessa parte do box pra lá e queria fazer um paredão. Então ficou meio cara de spa, né? Uma coisa meio assim. É. Nossa, muito show. O chuveiro no teto que eu acho lindo. É legal. E é um chuveirão. Deve ser potência, né? Nossa, que delícia. E aí aqui ficou a parte de lavado e tudo mais. Um dia, isso. A parede do banheiro era aqui antes. Ah, me explica. Como é que era antes quando você entrava aqui? O banheiro era aqui fechado, aqui ó. Aqui e aqui. E aqui? Aqui não tinha nada que falar. E aqui era o corredor. Ah, é. Que vinha de lá. Verdade. E a porta do quarto era aqui. O banheiro era minúsculo, né? Tô bem melhor. Muito melhor, muito melhor. E esse espelho também vindo do teto ficou muito legal. Que é o que dá um pouco de privacidade assim, levemente. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Nossa, que linda essa pedra. Você lembra o nome dela? Não, mas ela é sintética. Não é natural não. Também procuro. Nossa, bem bonita. A gente viu isso num stand, esse tipo de pia que ela tem essa bordinha alta e tal. A gente quis fazer. A gente achou legal. Bem legal. Mas não regomendo, tá? Não? Por quê? Conta, adoro. Por quê? Suja pra cara. Suja? Nossa, é um banheiro. É um banheiro, hein? Eu acho que pia esculpida assim. Um banheiro que você usa direto. Tem lavabo que funciona, mas pia que usa direto. Aqui, né? As emendas todas. Fica com aquele limo. Mesmo sendo cinza. Porque na minha casa é branco. Eu coloquei, não coloquei no nosso banheiro. Eu coloquei no banheiro de visita. Já me arrependo. Já. De visita eu já me arrependi. Se fosse no meu, então, misericórdia. Só que é branco. Eu pensei que era porque era branco. Não. Qualquer coisa suja. É um inferno. Suja o quê? As bordinhas aqui embaixo, tudo. Todas as asquinhas. Ah, que tristeza. Não, então não. Posso dar um... Fala. Eu tinha uma ideia aqui. Eu acho isso legal. Eu acho que nunca ninguém mostrou. A gente tem um cesto de roupa suja, mas é um cesto solto. Todo mundo gosta de fazer preso, mas você põe um cesto solto, deixa um espaço e você leva pra máquina de lavar. Sim. Só pega o cesto e leva. Uhum. Putz, verdade. Gostei. Eu acho que todo mundo... Todo mundo faz o preso e é ruim. E é ruim. Depois tem que levar toda a roupa. É, a gente sabe, né? Gente, a gente esqueceu de acender as luzes e tinha uma luz secreta muito boa. Um LED. Um LED, cara. Muito legal. A noite fica legal porque ela dá um destaque pra essa parede. Nossa, imagina tomar um banho aqui nessa vibe, desligou tudo, põe o LEDzinho ali. Nossa, muito bom. Muito show. E aqui é o quarto de vocês. Exatamente. Quarto do casal. Gente, olha o tamanho desse guarda-roupa. Foi na parede inteira. E ele passa muito despercebido, porque eu percebi agora, porque eu tava observando pra contar. Nossa, que lindo. Que branco que é esse? O branco normal, o branco TX. Nossa, o branco TX. Caraca. Pode abrir. Ai, obrigada. Pode abrir. Eu sei que você tá com vontade. Pode abrir, pode abrir. Olha. Olha o tamanho. Eu tenho mais roupa que ela, viu? Mentira. Não acredito. Eu ia falar que ela já tá se deliciando. Não. Tudo isso daqui é meu. Isso daqui pra lá é dela. Sobrou só um pouquinho. E o dela tá tudo vazio. Mentira. Nossa, gente. Meu sonho de consumo, né? Eu não consigo. Não é meu. Essa que é o meu quê? King? Não. Queen. Queen, quer dizer? Queen. Ah, ela é grande. Que o espaço é grande também, né? Eu até vou fazer uma mesinha aí. Eu até vou fazer uma mesinha. Vocês trabalham home? Não, você tem a marcenaria, né? Eu tenho a marcenaria. Ela trabalha. Ela trabalha home. Ah, é bom ter um cantinho, né? Ah, eu adorei o estilo das mesas de cabeceira. Essas mesas eu que fiz mesmo. Isso é de madeira maciça. Que legal! Eu que fiz um curso de marcenaria. Que top! E esse aqui, olha que legal, as perninhas em verde. Uhum. Muito show. E a cortina, totalmente diferente como vocês colocaram, né? Tinha que ser blackout porque não tem persiana, né? Do prédio. Só que vocês colocaram baixa, o que foi muito legal. Não veio do teto. E o estilo também. Bem o estilo da vibe da casa, né? A gente fez essa pintura também diferente, né? Na parede. É um degradê. É um degradê, verdade. E não é aquele degradê que vai misturando tudo, não? Não. É a linhazinha. Nossa, ficou bem legal. Esse quadro eu que fiz, hein? Você pinta? Desenho. Você desenha? Desenho. Caraca! Temos um artista. Música Gente, adorei. Já acabamos. Acabou? Mas não vou encerrar aqui não, porque, né? Tem muita coisa bonita. A gente vai encerrar num lugar assim, que a gente se vê todo lento. Bora. Veja a janela. Já acabamos. Foi rápido, não foi? Foi rápido. Eu falo que nem dói, que é maravilhosa a experiência. Volte sempre. Vamos fazer de novo. Viu? É muito bom. Então, se você aí, inclusive, quiser participar do Gabi na sua casa, quiser me receber aí na sua casa, quiser que eu mostre a sua casa, quer inspirar outras pessoas, manda aqui um e-mail pro contato que tá passando aqui na tela. Quem sabe nós não vamos até você. Fabi, obrigada. Obrigado a vocês. Eu amei conhecer sua casa. Incrível, diferente, moderníssima, descoladíssima. Vocês são maravilhosos. Descoladíssima, eu acho que é uma boa palavra. Descoladíssima. Gente, vocês são muito descolados. Eu amei. Parabéns. Incrível. Adorei essa junção que vocês fizeram. Se você aí também gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Segue a gente lá nos nossos Instagrams dele aqui, o meu aqui. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.